Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Iniciamos o vídeo de hoje, na rodovia Prestes Maia 5464, Boca do Córrego, Belmonte, Bahia. Agora daremos sequência à nossa viagem, espero que curtam mais esse trecho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?